Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um clássico das badarias, quer dizer só da badaria não né, mas olha só gente que maravilha, o rocambole de goiabada, gente super macio, recheio cremoso, tudo que a gente mais gosta. Então se prepara porque essa receita é muito simples, tem passo a passo, tem dica para você enrolar esse rocambole direitinho, sem quebrar, então fica de olho, mas antes já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também e bora fazer essa receita. Aqui eu já quebrei os ovos e separei as gemas e as claras e vamos começar aqui batendo as claras até o ponto de neve bem firme e airada assim. Junte as gemas uma a uma e continue batendo, vai ficar essa mistura bem airada e clarinha. Aos poucos a gente vai colocando aqui o açúcar e a farinha de trigo peneirada também aos poucos, não bate muito, é só até assumir assim o branquinho da farinha de trigo. Para dar um aroma gostoso eu vou colocar a essência de baunilha, aí a gente mistura mais um pouquinho e veja que massa leve. Separei aqui uma forma bem grande de 30 cm por 40 cm, aí forrei aqui eu com papel manteiga e untei com manteiga e deixei uma borda de papel manteiga nas bordas laterais, para facilitar depois na hora da gente desenformar. Já vou espelhar aqui a massa, aí você reparou que não leva fermento nessa massa né, não precisa, é assim mesmo. Vai ficar uma massa bem macia e aí espalhe e deixa a massa o mais reta possível. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar por cerca de 15 a 20 minutos ou até dourar. Enquanto isso na panela, coloque a goiabada que eu já cortei em colos, junte a água e deixe em fogo baixinho e mexa de vez em quando até dissolver a goiabada. A textura é essa, olha bem lisinha. Aqui a massa já assou e é importante que fique assim, levemente dourado em cima. E aqui a gente pode usar a dica da vovó, espete o palito no meio da massa e se ele sair sequinho já é sinal que está assado. Outra dica é retirar a bordinha que é a da massa, elas ficam sempre sequinhas e é isso que faz a massa rachar na hora de enrolar. E aqui o recheio já esfriou e na medida que ela vai esfriando, veja que vai ganhando mais consistência. Despejo na massa, veja como está bem brilhante, nossa que lindo. Com a espátula espalhe de forma que fique tudo por igual. Lembrando de deixar sempre uma bordinha sem o recheio e uma das pontas. Agora enrolar com cuidado, sempre retirando o papel manteiga e enrole. Use o papel manteiga como um aliado na hora de você enrolar a massa. Transfira para uma base e corte as pontinhas só para ficar bonitinho. Polvilhe com açúcar de confeiteiro com a ajuda de uma peneira bem fininha, vai dar um efeito bem bonito. Para decorar coloquei o recheio no saquinho e cortei a pontinha e faça movimentos de vai e vem desenhando sobre o rocambole. Agora conta para ver, é ou não é de dar água na boca? Um charme né? Corte as frutinhas bem generosas e vamos colocar aqui no prato para servir. Gente, eu estou aqui salivando, um recheio bem cremoso, massa super macia e úmida. Olha só meus amores, ai que felicidade. Meu Deus do céu gente, eu amo rocambole de goiabada. Lembra muito infância quando eu ia com a minha mãe, sabe buscar pão na padaria e aí vem aqueles rocambole assim na vitrine. Ai gente, quebra na boca. Olha, está ultra macio essa massa. Olha, para tudo. Gente, que delícia. Falou até de boca cheia, gente, está delicioso. Deixa eu te falar uma coisa, esse rocambole não fica muito doce, porque às vezes a sensação que a gente tem é que a goiabada vai deixar ele extremamente doce. ele não fica, porque a massa ela é bem neutra. Então, olha, dá um toque todo especial, muito saboroso, vale super a pena você fazer em casa. Vai alegrar a família e para você que faz para vender, eu digo sempre, sempre quando eu posso dar sugestões aqui de face venda, eu trago para vocês. Então, esse rocambole aqui, ele é perfeito para face venda. Coloca numa travessinha assim, embala bem bonito. Vê se não é sucesso de vendas. Se você for fazer para vender, aí a minha sugestão é baixar o aplicativo por quanto vender, dica da Naka, para ele calcular para você por quanto você pode vender. Porque aí ele calcula direitinho o lucro, tudo certo e por quanto você vai poder cobrar. Tá bom? Mas aí você tem que registrar essa receita aqui e tudo de graça. tá bom? Então fica aí a minha dica de face venda e para você que vai fazer para a família, também a minha dica para você fazer e aproveitar muito. E essa foi a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Então deixa o like, deixa o seu comentário também e agradeço muito a sua companhia. Aquele beijo super especial no coração e até lá no próximo vídeo. Tchau! Tchau!